Bate-papo ao vivo, a partir de agora, o bate-papo ao vivo aqui da Web Rádio Petrolândia dentro do programa Acordando com as Notícias nesta quinta-feira, quinta-feira dia 12, dia 12 de dezembro de 2019 Pois bem, a gente acabou de bater um papo aí com o Edil Braga, falando aí sobre os novos cidadões petrolandenses, né Edil que vão em breve agora, no final desse ano de 2019, receber o título de cidadão petrolandense mas agora o bate-papo é sobre assuntos pertinentes ao nosso município, precisamente aos nossos produtores rurais que se referem aos nossos produtores rurais, porque é o seguinte Seu Zé Maurício e Nathanael, né? Seu Zé Maurício, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia o Nathanael, vice-presidente, né? Essas duas maiores lideranças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia estão aqui para falar sobre algo muito desagradável Ontem foi anunciado pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco de que irá suspender o pagamento da VNT E o Sindicato já mandou uma nota de repúdio, está aqui no blog de Assis Amário e esse repúdio também vai ser passado por meio do programa Acordando com a Notícia dos microfones do programa Acordando com a Notícia e também da web, rádio Petrolândia e claro, para o blog de Assis Amário Seu Zé e Zé Maurício, bom dia Infelizmente o dia era para estar melhor, né? Bom dia, Seu Zé Bom dia, Sins, bom dia, Petrolândia Um bom dia a todos os agricultores e agricultoras Nesse momento eu peço a todos os agricultores que tenham consciência, que tenham paciência que a coisa não está ficando boa A gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo aí Pode ser uma grande Arapuca A gente tem medo que aconteça isso Porque não é brincadeira, Sins Depois o Zé Maurício vai dizer Por que pode ser essa grande Arapuca Nathanael, bom dia Bom dia, Sins Bom dia, Sins Bom dia a todos os ouvintes da Zagrovilha Todos os agricultores e agricultoras Bom dia, Petrolândia E para a gente, Sins É um prazer estar sempre aqui Mas infelizmente Sempre quando a gente vem aqui As conversas, os assuntos não são bons Porque nós estamos de frente Em uma casa Que defende direito, direito dos trabalhadores E quando esse direito está ameaçado Somos obrigados a se mexer E também a divulgar A situação que está acontecendo No município Com os trabalhadores Ok, infelizmente Entra dia, sai dia Entra mês, sai mês E a gente não vê Os trabalhadores em geral Principalmente os da zona rural Os agricultores, produtores rurais A gente não vê nenhum ganho Para os trabalhadores em geral Estou falando em geral Imagina que estão falando em agricultura Mas isso aí vale para um geral A gente não vê nenhum ganho Só vê perda Quer dizer, o que a gente conquistou Parece que a gente está perdendo agora Então vamos entrar justamente Nesse assunto principal do tema de hoje Que é sobre esse repúdio Que foi lançado ontem Por meio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Que foi postado aqui no blog A Cisra Mário Enviado pela assessoria do STM Aqui de Petrolândia Que diz o seguinte Chesse suspende pagamento Da VMT E Sindicato dos Trabalhadores Rurais Emite nota de repúdio Vou ler só um pouquinho aqui Para Cisra Mário e Nathanael Dar continuidade Aqui A nota é longa Está aqui na íntegra No blog A Cisra Mário Mas já deu para aqueles Que estão do outro lado aí Que porventura Não tem muito por dentro Vai ficar por dentro agora Seu Zé Quantas famílias vão ser prejudicadas Aqui com esse corte da VMT? Bom, se já É uma média de 142 famílias Isso Anualmente Dá quase 3 milhões de reais Isso já é uma pancada Muito forte No comércio Então preocupa bastante a gente Porque veja só Para nós sindicalistas A Chesse tem Quatro pendências E ela está tratando Apenas de uma Mas essa coisa Não me assusta Porque tem sido Trabalhado isso Há anos Você vê Um ano e pouco atrás Conseguiram A Chesse Junto com a Devast Conseguiram desunir Os trabalhadores Para ir facilitando Hoje nós estamos Fragmentados Nós temos comissão Em cada bloco Né Comissão em cada bloco Cada um está pensando Uma coisa diferente Cada um tem seu interesse próprio Isso é bom que se liga E para o governo É muito bom isso Porque fica aquelas pessoas Quer dizer Quer dizer Se você usar aqui Pelo que o senhor está falando aí Também Falta uma A união Exatamente Dos próprios Trabalhadores Por aí Exatamente Ela conseguiu Desunir os trabalhadores Ah, no caso Através da Padevasta Conseguiu desunir Justamente pensando nesse momento Quem Temos quatro pendências Ela está tratando de uma Qual é O que eu falei Que da Arapuca O que é que eu estou pensando Você pode estar assinando Um documento Isentando as festas Das outras responsabilidades Que ela tem Inclusive eu tive Com o Carlos Brito Ele disse Faça uma proposta decente Fecha o pacote Não somos Contra o corte Ela tem que ser cortada assim Mas que deixe Condições de trabalhar Por exemplo Um lote De três hectares Já perdeu um e meio Ele está em um e meio Trabalhando há 30 anos Veja que situação está esse solo E onde é que está Esse área de sequer Podia ser a salvação Você sair daquela área Que já não consegue mais produzir E partir para a área De sequer E isso a gente está perdendo É 30 anos assim Estamos perdendo Então o medo Do movimento É esse Que pode inviabilizar Todo o projeto E o trabalho Vem sendo feito A longo prazo E alguém não está Parece que não está percebendo Está se desunindo Cada um pensando em si Aí nesse momento Eu chamo a atenção Trabalhadores Trabalhadoras Abra o olho Pense Em vez de pegar Esse trocado Vamos para a luta Vamos arrumar um meio De discutir Essas pessoas Que vão ser cortadas Vão receber uma indenização 32 mil 32 mil Aí agora vai ficar Dentro de um lote Que já apodreceu Com 32 mil Vai fazer o que na vida? Pela sua experiência Pela sua conversa Você acha que a maioria Porque de repente Vai ter gente aí Que vai achar é bom Ou não? Claro Alguns vai sim Alguns vai E aí o senhor chama a atenção Eu chamo a atenção Nesse momento Que tenham consciência Pense bastante Ouvir a proposta Vai para casa Pense Conversa Entre si Eu até coloquei já Em reuniões E os reassentados Que a CVMT Se juntem todos E discutem a situação deles Depois o próprio sindicato Nós temos nossa opinião A gente está sempre Ao lado do trabalhador Nós aqui não estamos Como é que eu vou falar isso aqui Nós não estamos representando o governo Nós representamos o trabalhador Nós sabemos da importância Do trabalhador nesse município Que ele traz para dentro do município Que isso é uma perda assim Não é só do trabalhador É de um modo geral São 142 famílias Caso por exemplo 42 aceite E 100 não aceite Como é que vai ficar? É outra coisa que eu fico preocupado A precedentes Olha só a conclusão Que vamos criar Então é por isso Nesse momento que eu peço Consciência dessas pessoas 32 mil não é nada gente Para o trabalhador Ficar com 30 mil na mão Sem ter onde trabalhar O que ele vai fazer na vida? Quer dizer que os terrenos A gente não pode utilizar os terrenos Não pode utilizar Mas não tem mais condições Parte que já está descartada Pela própria Chesp E a outra parte Que vem há 30 anos trabalhando Está salinizada Não tem mais produção Que cubra as despesas Então é complicada a situação Ou seja Esse pessoal que vai indenizar E vai pegar com a grandinha Infelizmente vai torrar Ninguém sabe o que vai fazer Pode até aqueles que gostam de trabalhar Porque eu sou um trabalhador Sei a ansiedade que a gente tem Que ele está plantando Pode pegar esse dinheiro E colocar naquela terra Que já não vale nada E perder tudo por uma vez só Mas nós temos um colega aqui Que está na situação Não vou falar o nome dele Mas ele investiu muito agora E perdeu tudo Está com depressão Um cara novo Está com depressão Não sai mais de casa Não vai mais na roça Pegou seu trocado todinho Eu vou lá na roça E perdeu tudo por completo Eu estimo assim Quase 300 mil reais Agora que perdeu Um agricultor Que vive na roça Ele perde 300 mil Ele está devendo No comércio Olha a situação Agora o cara com seus 40 anos Está intocado dentro de casa Não sai mais Porque não sabe o que fazer Para dar vida Por que é que vem tendo Muito suicídio aqui Na nossa região É isso É dívida Você ganha um pouquinho Num plantio Aí você cresce mais Aí se der ao contrário Aí você vai para a lona É complicada a situação Eu acho que a gente tem Que ter muito cuidado Com esse movimento da Chess Agora Porque a visão do governo É privatizar tudo E com os problemas que a Chess Tem Tem dificuldade na privatização E é diminuindo isso aí Porque é onde eu coloco Volta atrás da aratuga Pode ir você estar recebendo Essa verba Relacionada A área descartada E no texto Desse documento Que vai ser assinado Que ninguém vai ler Um coitado do âmbito Não vai ler aqui Tudo Aquela letrinha Igual a bula de farmácia A letrinha que você Tinha 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 que você Então a gente tem medo Porque esses golpes A gente está vendo O termo do início Das coisas Você pensa que é uma coisa E é outra coisa Então a gente está Chamando a atenção Dos âmbito Que procurem se unir Não vejam isso Como dinheiro Eu vejo isso Como uma grande armação Tem que ter responsabilidade Olha A questão da área de sequeiro Até eu coloquei Para a direção da FES Faça o seguinte Faça uma proposta Vocês sabem Que não tem condições Mais de entregar Essas áreas Porque é toda ocupada Tem cara que está Trinta anos dentro Tem poço artesiano Tem casa dentro Tem produção boa Nós sindicato Vamos defender Que esse cara fique lá O problema da FES Deixou ele ficar lá dentro Agora O que é que salva? Não somos contra Chegue Decentemente Mas vocês têm Essas pendências Nós vamos fazer Um pagode de tudo E vamos se enzentar E o sindicato Está aqui para estar embaixo Agora que não dê Prejuízo à agricultura Mas no momento Que a gente está vendo É o que? É um prejuízo geral Para a cidade Para o município Essas 152 famílias São todas aqui Da região Do município É bloco 3 e 4 E bloco 1 São pessoas Que são reacertadas Aqui no município Aí vamos lá É quanto O dinheiro Que cada um está recebendo Agora 5 anos Seria 2 salários e meio Agora não é mais isso Não Ele chega É feita uma pesquisa A cada 60 gente Faz a pesquisa Aí vê o comércio Tem uma pesquisa Há algum tempo A verba de manutenção É de acordo Com a pesquisa No comércio É x quilo Disso aquilo E aí acha Se for um valor Ele paga De dinheiro Quer dizer 142 famílias Vamos dizer É mil reais Mil reais É 142 mil reais Deve circular No comércio também Quase para 3 milhões De reais Que é aplicado Aqui no comércio Vai perder isso aí Quer dizer Também Isso aí Mexe Mexe Direto Indiretamente O prejuízo É geral É geral No município Ele perde Praticamente 3 milhões De reais Olha só Meu Deus É muito complicado A gente Repudiamos Venementemente Essa posição Da Chesse Tomada pela Chesse E queremos Deixar claro Aqui Que não é Pela questão Do pagamento Do recebimento Dos agricultores Ao direito Que eles têm Mas sim Pelo valor Irrisório Porque desde Abril desse ano A gente vem tratando Essa questão Com a justiça Foi suspensa Que estava previsto Para o dia 1º de abril Para ela já fazer Junto com a titulação Dos lotes E a área de sequeiro Para os reassentados E nós vimos Que era Simplesmente Um golpe Da Chesse Que ia dar Nos agricultores Porque ela não Apresentou A área de sequeiro E conseguimos Uma audiência Com a procuradora Maria Beatriz Lá em Serra Talhada No Ministério Público Federal E colocamos Toda a situação Do reassentamento A gente já Vinha nessa tratativa Com ela Mas se aprofundou E saiu Uma determinação Uma orientação Do Ministério Público Que para aquele momento Fosse suspensa Toda a ação Que a Chesse Vinha Querendo fazer Com os agricultores Inclusive Se desobrigar Do empreendimento Itaparica Do reassentamento Sair da obrigação Dela Através da titulação E O medo Que a gente tem É que ela Se utilize Dessa Dessa situação Agora De fazer Esse pagamento Esse pessoal Indenização Por 32 mil E 900 E alguma coisa É por Um hectare e meia De quem tem Um loto De 3 hectares Isso veio Lá atrás De uma luta Do polo sindical Quando o Heraldo Estava na frente Com o sindicato De Petrolândia E alguns outros Sindicatos Que viram Que trabalhadores Receberam terras Com problema Com encharcamento Salinização Os lotes Foram construídos Num local Impróprio E os agricultores Plantavam Quando chovia Perdia A sua plantação Amarelava Inundava Não só com a chuva Mas também com a irrigação E conseguimos Fazer uma tradagem Através da quadra E conseguimos O reconhecimento Da Chess Que esses lotes Tinham um problema Era improdutivo Considerado Improdutivo E por isso Surgiu Novamente A verba De manutenção Temporária VMT Que é pago Esse Tempo Até que a Chess Tenha A A A opção De chamar Essas pessoas E Indenizá-la Dignamente Em primeiro Foi feita uma proposta Pelo movimento Sindical Que ela Refizesse Outra área Ela chegou Até dizer Que ia fazer E construir Outro pedaço De terra Enrigado Para Substituir Essa área Condenada Como a gente Se utiliza E depois Ela determinou Que não ia construir Mais E sim Ia pagar Que se chama A questão Da Recomposição De renda Mas A gente Percebeu Ontem Que o valor Que ela está dando É irrisório É simplesmente Um golpe E o que E o que deixa A gente Mais em aflição E indignado É saber Que todo Esse aceleramento É para o governo Privatizar A Chesp Ontem Conversa Com um dos funcionários Está dizendo Que os gastos Na usina Luiz Gonzaga Está sendo Milionário Até as portas Estão sendo Trocadas Não tem Economia Porque o interesse Do governo É privatizar Entregar Tudo Brilhando Para o capital Exterior E nós Vamos ficar Simplesmente Com um problema E um problema Grande e social Para essa região O reassentamento Ele vem Sofrendo Inúmeros crimes Por parte do governo Por parte da Codevas Por parte da Chesse Eletrobras Somos nós Que saímos Como está aí Na nota Daquelas terras Daquela área Para o governo Fazer sua usina Construir a hidrelétrica E gerar renda Para ele E trazer desenvolvimento Mas Para nós Ficou prejuízo E a gente Teme muito Porque vai mexer Também com a estrutura Do reassentamento São 142 lotes Que se não é Completo Completamente Condenado Pelo menos A metade De um hectare e meio De um lote De três hectares É condenado E vai prejudicar A irrigação Lá na frente Vai prejudicar A renda Do reassentamento É com essa Preocupação Que a gente Está dela Vincular A desobrigação Dela Do compromisso Que ela sabe Que tem Isso está citado Na justiça Porque o sindicato Não deixa barato E a gente Quer a responsabilidade Da Chesse Queremos um estudo De viabilidade Econômica Para mostrar Que não só são Esses problemas Que existem lá Existem mais Hoje É triste dizer Mas Tem setores Que não temos Mais irrigação As adutoras Completamente Estouradas E a gente Vê que o governo Não tem Nenhuma solução Para isso Porque o que falta É dinheiro E dinheiro já teve Muito E não resolveram Porque não teve Fiscalização E é isso Que a gente Está aqui Hoje indignado E dizer Que a gente Vai onde for Preciso E dizer Os agricultores Que não se luta Com essa proposta Irrisória Porque é uma falta De respeito Como diz Seu Zé Um tapa Na cara Da sociedade Isso aí A gente vê Eu acompanhei Eu faço parte Do polo sindical Eu acompanhei Uma negociação No projeto Glória No Jusante Onde são 48 famílias E por conta De uma adutora Que foi instalada Que não tinha Capacidade De pressão E não conseguir Irrigar A Chess Resolveu Indenizar Essas 48 famílias Nos cálculos dela Para a indenização Ela Para Refazer a adutora Gastaria Em torno De 20 milhões Em uma obra Para manter As famílias lá E produzir Como foi Feito A proposta De 86 Mas para Indenizar Indenizaria Com 6 milhões De reais E qual foi A proposta Que venceu Indenizar Quer dizer Não tem respeito Por a gente A gente sabe O desastre social Que foi cometido Aqui no bloco 2 Que eram mais de 500 famílias Hoje só tem 98 Junto com os Pararurais E o quanto Petrobras Deixou de ganhar Com isso Não é só aquela famílias Que vai ser prejudicada É o município Em geral Que nem fala Pouco Se você tem mais algo Que eu ia sentar Se a gente fosse Falar de Itaparica Da justiça A gente ia passar Um mês E da meia-noite Não dá Mas eu acho que O que resta agora É pedir novamente Consciência Do trabalhador Que 30 mil Não vai levar Nada Quando esses 30 mil Saí E sair É um mês Dois meses Acaba Aí o cara vai fazer O que nesse lote Sem nenhuma proteção Você vê No caso Os outros assentados Por exemplo Da Bahia Vão ser cortados também Não O momento é que Itaparica Porque na Bahia Acho que não tem mais Ninguém recebendo Só tem Jusanto Jusanto tem as 48 E ainda não A desobrigação Da AGS é essa É ir para a privatização Sem problema nenhum Como o Natan colocou aqui Diz que não tem dinheiro Para fazer nada Mas tem dinheiro Para trocar a porta Porque o triste É você ver o governo Enfeitar a boneca Para entregar o cara Lá de fora Ele não recebe Do jeito que está não Ué Vai lá Arruma E outra E tem que Vamos dizer A energia aqui Ele vai ter que aumentar Para depois privatizar Para o capital Quando entrar Está tranquilo Não eu sou bom Eu não vou Mexer com preço Está bom De baixo preço Só que já ferrou A gente antes As privatizações São essas Principalmente Você vê as estradas Que são privatizadas Antes que se faz Pedágio Eles só recebem Quando está bonitinha Ele não pega Para fazer o trabalho Ele pega pronta Com o valor já Estipulado ali Só para ganhar Em cima da gente Então é mais uma vez Gente Tenham cuidado É golpe Querem acabar Com o nosso projeto Querem acabar Com o agricultor Porque isso aqui Tem gente grande Querendo isso aqui Para nós é difícil Mas para um grande Não é Porque eles têm Todas as coberturas E infelizmente A gente está Na situação difícil Hoje Essa noite Eu não dormi Preocupado com isso Eu sei que vai ter Pessoas que vão Se antecipar E receber isso aí Para nós é muito triste Justamente Para o momento Que elas prepararam Para o agricultor Cair nessa alapuca Mas a gente está aqui O sindicato está à disposição Está a serviço do trabalhador E não do governo E as perdas foram grandes A gente não aceita Esse tipo de coisa Quero também agora Agradecer a você Que sempre deu Esse espaço para a gente Que tem uma audiência boa Então Só cai no golpe Quem quiser Quem está aqui Tem uma rádio dessa Nessa disposição Nós temos o nosso Face Que é muito visto E eu acho que dá Para o blog também Toda a matéria aqui também Vai para o blog Gente, vamos pensar Não vamos pegar tudo aquilo E jogar no ar Porque eu sinto Tristeza Porque nós estamos perdendo Para nós mesmos Não estamos perdendo Para o governo Por que nós estamos perdendo Para nós Acabou aquela Confiança Um no outro Acabou a vontade De lutar Hoje estou ouvindo Pessoas que não tem Nada a ver com a coisa Só está tirando proveito E muita gente Não está percebendo Outros estão percebendo Mas também está ganhando Aí não se manifesta Porque Digo com toda sinceridade Quem está realmente Do lado do trabalhador É o sindicato De trabalhador rural De Petrolândia E mais ninguém Pode ter certeza disso Você vê alguém Querem se aproveitar Com certeza sim Politicamente Tem muita coisa Tem muita coisa Isso aqui tem valor Então quem não está enxergando É algum Então está aí A bronca do dia hoje Infelizmente Essa notícia é lamentável A Chespa aí Suspendendo o pagamento Da VMT E causando aí Esse grande prejuízo Quer dizer que nós vamos perder Quais milhões Circulando aqui Quase 3 milhões Quase 3 milhões Por ano É muita coisa Para o lugar É muita coisa E aí Entra a comércio Mas assim Eu só queria deixar também Uma coisa claro Que a gente ganharia Muito mais Se essas terras Não tivessem problema Produziam muito mais Por hectare de terra A gente não precisaria Desse mil reais Novecento E alguma coisa Por mês não Abaixava As terras Fossem boas A gente Superava esse ganho Para o município Com certeza Eu vou colocar Uma coisa que eu me lembrei Agora Porque a continuidade Dessa VMT Ela ficou quase 30 anos Por que isso? Porque está garantindo O emprego de muita gente Enrola o trabalhador Com esse dinheiro O cara lá Sem poder produzir E alguém está na boa Ele Está garantindo o emprego Dei 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 Eu vou dizer aqui agora O meu lote não é ruim Foi cortado a minha VMT Eu não senti assim E o meu está produzido E dá para mim viver Agora infelizmente Esses que estão Com os lotes descartados E outra coisa Tem mais um agravante Ela está tratando Daqueles que recebem a VMT E mais de 80% Dos outros Que não foram reconhecidos Não funcionam mais Eu te pergunto Vai para onde esse povo? Melhor dizendo Tem lote que ainda Não foi instalado assim O cara está na VMT Até hoje Esse lote não foi instalado Eu pergunto Vai ficar como a situação Dessa pessoa? Que não tem o lote instalado Até hoje Olha só Onde a gente está Lamentável 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 Seu Zé Obrigado Por ter participado aqui Obrigado a Cícero Valeu Sempre aperto aqui o espaço Tá bom? Então está aí A bronca do dia hoje Obrigado Seu Zé Maurício Obrigado Nathanael Programa Acordando com as notícias Apresentado Comentado Para este amigo de vocês Assim como sempre Todas as matérias Que a gente faz aqui Fica disponibilizada Em breve Em matéria do bloco A gente consegue daqui a pouquinho Com a corda Com a corda Obrigado.